Está estudando para o MP São Paulo e está sofrendo com a matemática? Não consegue resolver as questões, não consegue desenrolar e está pensando em desistir de fazer o concurso por conta disso? Então vem comigo até o final que a tua ideia vai mudar. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão nós ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma maneira rápida, simples e definitiva, transformando as suas vidas através do método MPP. E nesse vídeo você vai aprender todos os macetes do MP. Você vai ter todos os macetes do MP São Paulo aqui, bem na palma das suas mãos. Aqueles assuntos que sempre caem estarão com vocês nesse vídeo. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações apertando o sininho porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e esse é o primeiro passo para você aprender matemática. E também baixe o nosso material, o material da aula. Aqui em algum lugar tem o material da aula. Você clica aí, baixa, que assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos. Show de bola? Então, simbora lá começar. Mas Renato, eu não acredito que eu vou aprender todos os macetes. Eu não consigo nem aprender matemática, gente. Todo mundo é capaz de aprender matemática com o método MPP. Como é o caso da Gabriela aqui. Havia alguns anos que não tinha contato com a matemática e já tinha perdido a prática. Assisti as aulas apenas uma semana antes da prova e consegui gabaritar as questões de matemática. Ótimo método de ensino que faz qualquer questão parecer moleza. Parabéns pelas excelentes aulas. Me fez gostar de matemática novamente. Gabriela Santana Ferreira. Coisa linda, né? Como diz o Marcão, tudo lindo, método MPP mudando a vida das pessoas aí. Show de bola e o próximo será você que está vendo esse vídeo. Então, vamos começar lá. Vamos lá. Minhas redes sociais estão aí. Meu Instagram, meu Facebook. Do Marcão também está aí. Instagram e Facebook. Então, simbora. Vamos lá fazer a próxima. Um ciclista A completa cada volta em uma pista circular em 12 minutos. Então, cada volta em 12 minutos. Show de bola. Outro ciclista B completa cada volta em 15 minutos. E um ciclista C em 20 minutos. Se os ciclistas A, B e C partem do mesmo ponto, no mesmo sentido, no mesmo instante, então os três ciclistas irão passar novamente juntos, no mesmo ponto após. Aí você deve estar, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Gente, toda a questão que passar essas três ideias para vocês, ela é de MMC. Quais são as três ideias? Primeira, eu vou escrever aqui, ó. Tanto, em tanto tempo. Primeira ideia. Tanto e tanto tempo. Show de bola? Essa é a primeira ideia. Segunda ideia. Olha pra cá. Segunda ideia. Num instante. Juntos. Essa é a segunda ideia. E agora, a terceira ideia. Qual é a terceira ideia? A terceira ideia é uma pergunta. A próxima... Vez... Que vai acontecer. Terceira ideia é essa. Próxima vez que vai acontecer. Ok? Então, toda a questão que passar essas três ideias juntas, ela é de MMC. Toda vez. Toda vez. Pode ficar tranquilo. Então, essa questão passou as três ideias assim, ó. Tanto e tanto tempo. 12, 15, 20. E os ciclistas A, B e C partem do mesmo ponto. No mesmo sentido, no mesmo instante. Ó, no instante juntos. Aí pede a próxima vez. Então, é só calcular o MMC desses números, que são 12, 15 e 20. Tá legal? Então, vamos lá. Quem divide aí, galera? Por 2. Aqui dá 6, dá 15, dá 10. Por 2. 3, 15 e 5. Por 3, né? 1, 5 e 5. Por 5. 1, 1 e 1. Chole bola? Agora é só a gente fazer o quê? Multiplicar geral. 5 vezes 3, 15, 30, 60. Ou seja, isso acontece a cada 60 minutos. E 60 minutos é o quê? 1 hora. Marco V da vitória na letra B. Simbora, rumo ao MP São Paulo. Simbora, né? V da vitória, letra B. 60 minutos, 1 hora. Então, simbora lá. Vamos lá. Próxima questão. O que ela diz pra gente? E você já sabe que toda terça é dia de aula de MP São Paulo, tá? Aqui no MPP é 8 horas. Certa quantidade de geleia foi colocada em 40 vasilhanes, contendo cada um deles exatamente 3 kg. Então, 40 cada um com 3, né? Se nos vasilhanes houvessem apenas 2 kg, seria correto afirmar que para colocar a mesma quantidade de geleia, seriam necessários no mínimo... Ai, meu Deus! Como eu vou fazer? Primeira coisa. Você tem que achar quantos quilos tem, né? São 40 vasilhanes, cada um com 3. Então, o total de quilos vai ser o quê, galera? Vai ser 40 vezes 3, que dá quanto? 120 kg, tudo bem? O total vão ser 120 kg, ok? Agora, pessoal, ele quer se os vasilhames coubessem 2 kg. O que você tem que fazer pra achar? Você tem que pegar os 120 e dividir por 2. Ou seja, eu vou precisar de 60 vasilhames, né? 60 vasilhames, correto? Qual é o meu gabarito? Letra A. Ah, marca o V da vitória na letra A de I Love. 60 vasilhames, letra A. Choribola? Não deixa o inimigo agir aí e simbora, fazer a próxima. Vamos lá. Próxima questão, o que ela diz pra gente? Simbólios. Venha cá. Ó. Sabendo que um atleta leva 1 minuto e 25 segundos para dar uma volta completa em uma pista de corrida. Então, em 8 minutos, quanto tempo, gente? 8 minutos. O número máximo de voltas completas que esse atleta poderá dar nessa pista, mantendo sempre o mesmo tempo por volta. É, meu Deus, ele quer o número máximo de voltas. Como é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu tenho que passar todo mundo para segundos. Por quê? Aqui está 1 minuto e 25 segundos. Então, eu vou passar 1 volta, o tempo de 1 volta. O tempo de 1 volta é 1 minuto e 25 segundos. Tudo bem? Esse é o tempo de 1 volta. 1 minuto tem quantos segundos, gente? 60, né? Então, vai ficar 60 mais 25, que dá 85 segundos. Esse é o tempo de 1 volta. Agora, ele quer, muito cuidado, tá? Porque ele quer o número máximo de voltas completas para em 8 minutos. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar 8 minutos para segundo. 8 vezes 60, 480 segundos. E vou dividir por 85. Então, vai ficar 480 divididos por 85. Vamos lá? 480 divididos por 85. Show de bola? E aí, vamos lá, vamos resolver. Os números são 4, 5, 6, 7 ou 8, tá? É, 48 não vai dar, vai dar 480, né? E aí, isso vai dar quanto? 5, 5, né? Voltas completas vão ser 5, porque vai sobrar, quer ver, ó? 85 vezes 5, quanto dá isso? 5 vezes 5, 25, 425, né? Para 480, menos 425, aqui fica 7. Perdão, 5, 5, né? Vai sobrar 55, ou seja, ele dá 5 voltas completas, ainda sobra 55, correto? E aí, qual é a resposta? Ele pede o número de voltas completas. Número de voltas completas é a letra E. Ele não vai dar, a próxima volta não vai ser completa. Ele dá 5 completas e vai mais 55 segundos, sendo que para completar ele leva 85, né? Ele não chega a completar nisso. Show de bola? Beleza! Vamos para a próxima, próxima questão. Questão de porcentagem, vai cair sim ou com certeza? Com certeza vai cair, né? Então, sim, bora lá fazer essa nossa brincadeira. Vamos lá. Ó, uma empresa comprou 250 uniformes, dos quais 80% eram femininos. Tudo bem? Dos uniformes comprados, 10% dos masculinos e 5% dos femininos apresentaram defeitos. Né? Vou sublinhar aqui que eles apresentaram defeitos. A porcentagem de uniformes defeituosos em relação ao total de uniformes comprados foi... Aí você, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, meu povo, é você separar aqui e achar os percentuais que tem que se encontrar. Qual é o total, galera? O total são 250. Tudo bem? E aí 80% são femininos. Então, eu vou puxar uma seta aqui, que o feminino, 80%. Então, eu vou ter que encontrar 80% de 250. E, gente, como é que eu faço para achar 80% de 250? Eu acho 10 e multiplico por 8 aqui, ó. Aqui em cima comigo, de azul, ó. 80% de 250. Como é que eu vou fazer isso, galera? Vou voltar uma casa, que é 10%. Ou seja, eu tenho 25. E vou multiplicar por 8. 25 vezes 8. 8 vezes 5, 40. 16, 200, né? Então, quanto dá aqui? São 200. Tudo bem? 8 vezes 5, 40. Vai, 200. Tudo bem até aí? Logo, o restante é masculino. Então, masculino, pô, são 50. Por que 50? Porque 200 são femininos, 50 são masculinos. Tudo bem? Aí, ele diz que 10% dos masculinos, opa, vamos achar aqui 10% com defeito, né? 10% de 50 dá 5. Por quê? Achar 10% é só voltar uma casa, tá? E 5% dos femininos, ó. Com defeito, 5%. 5% o que é que eu faço? Acho 10 e divido por 2. Cara, 200. Quanto é 10% de 200, galera? 10% de 200 é só voltar uma casa, dá 20. Como eu quero 5, divido por 2, dá 10. Se você quer aprender porcentagem, procura aqui no canal mesmo, quando acabar, aqui em cima, busca, como aprender porcentagem em 15 minutos. Eu te ensino todas essas contas. Assiste esse vídeo, vai te ajudar muito. E, óbvio, no nosso curso, a gente ensina no passo a passo pra você gabaritar. Tudo bem? 10 e 5. Choribola? Aí ele pede a porcentagem uniforme defeituosa em relação ao total. Pô, morreu. Vamos lá. Qual é o total? 250 vai estar pra quantos porcento? Pra 100. Defeituosos são 15, né? 10 mais 5 vai estar pra X. Choribola? Agora o que eu faço? Multiplico aqui, ó. Cruzado. Vai ficar como uma brincadeira. Vou vir pra cá, ó. 250X igual a 1.500. X é 1.500. Divididos por 250. Tudo bem? Corta o zero. Isso daí vai ficar 150 divididos por 25, né? 150 por 25 vai dar quanto, gente? Isso daí. É 56, né? Vai dar 6. 6 vezes 25, ó. Aqui, ó. 25 vezes 6. 6 vezes 5, 30. 12. 100 e 50. Então, quantos porcento dá isso, gente? 6 por cento. Qual é o meu gabarito letra? É. Marco V da vitória. A questão é dar um pouquinho de conta, né? Mas a gente consegue resolver aí sem estresse, sem problema. Show? Maravilha, então. Copia aí pra gente seguir. Vamos lá? Deixa eu apagar. Vamos fazer a próxima. Essa questão aqui é bem legal, cara, de área. Presta atenção. Essa questão aqui é bem legal, bem legal, bem legal. Olha pra cá. Ó. A quadra de esportes da escola tem um formato retangular, ó. Um formato retangular com 33 metros de comprimento e 20 metros de largura. Tudo bem? Para a feira cultural, ela será dividida em duas partes. Sendo uma na forma de um quadrado, com 400 metros quadrados de área, e outra com formato o quê? Retangular e perímetro em metros, então ele quer o perímetro do outro. Aí você vira pra mim e fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Vou fazer o desenho aqui do retângulo, ó, na humildade. Olha pra cá. Desenho do retângulo. E vai ser dividido em duas partes. A primeira parte é um quadrado. Isso aqui é um quadrado, tá? É um quadrado de área, 400. Tudo bem? E ele falou que esse tem 33 de comprimento, ou seja, aqui são 33 metros, e 20 de largura. Então aqui são 20 metros. Então aqui é 20. Aqui também é 20. Por quê? Eu tenho que achar o perímetro dessa área aqui. Dessa área não. Desse lado, né? Porque perímetro é sombra de todos os lados. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que achar esse lado aqui. Pô, acabou, cara. Tá perfeito. Por quê? Se a área é 400, como é que é a área do quadrado? Lado ao quadrado. Então aqui é 20. Nem fazer conta. Por quê? 20 vezes 20 dá 400. Então é 20. Tudo aqui vale quanto? 33. Correto ou não? Só aqui é 20. Então A vale 13. Morreu. 13 metros. Choro do mal? Agora, o perímetro, pega essa visão aqui que eu vou te dar. Na Vunesp, especialmente, toda vez que você for encontrar o perímetro de um retângulo, como é que vocês vão fazer isso, gente, para encontrar o perímetro de um retângulo? Muito simples. Muito simples mesmo para encontrar o perímetro do retângulo. Você vai fazer duas vezes a soma das dimensões. Qual é a primeira? 20 e a segunda é 13. 2 vezes 20 mais 13. Ou seja, 2 vezes 33, que dá 66. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marco o V da vitória. 66. Choro de bola? Tranquilo? 20. Aqui, de novo. A área é 400. Pô, aqui vale 20. Então esse quadrado tem lado 20. Por quê? Perdão? Perdão. A área do quadrado é lado ao quadrado. Então 20 vezes 20 dá 400. Pô, tudo vale 33. Aqui é 20, logo aqui é 13. O perímetro, aqui é 20, aqui é 13. Como é que eu faço para achar o perímetro de um retângulo? Especialmente na prova da Avunesp, galera, o perímetro é o quê? Duas vezes a soma das dimensões. Então, quanto dá? 66. Maravilha? Choro de bola, então. Dá o teu pau, se copia. Se embora. Ah, chegamos ao fim. Mas se você chegou até aqui, você está de parabéns, porque muita gente ficou doente caminho, né? Você está realmente comprometido com a sua aprovação, assim como nós estamos. Essa aula, eu espero que tenha sido um despertar para você, para você ver que você é capaz. Agora, se você quer ser aprovado, gabaritar a matemática, transformar a tua vida na história da tua vida com a matemática, isso tudo é um processo muito mais profundo. E isso você encontra onde? No nosso curso para o MP São Paulo, onde nós estamos oferecendo para vocês toda a teoria de matemática, mais três bônus, isso mesmo, toda a teoria de matemática, mais três bônus. Então, faz uma coisa, aqui embaixo, em algum lugar, tem o link do nosso curso. Clica no link do nosso curso e eu estou te convidando para assistir uma aula do próprio curso. Você vai clicar aí, vai assistir uma aula do próprio curso, do nosso próprio curso, e vai ver todos os casos de sucesso e também, pessoal, todos os bônus que nós preparamos com você com muito carinho para transformar a sua vida, tá legal? Então, clica aí, quando acabar aqui, e simbora, eu te vejo lá no nosso curso para a gente ir junto nessa caminhada, tá? E fechando aqui, há uma mensagem que não pode faltar, né? Tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Então, olha só, para você mover o mundo, o primeiro passo é mover a si mesmo. Então, comece a transformação por você, porque você vai ser o maior beneficiado por tudo que você fizer. Tudo bem? Galera, muito obrigado a todos aí. Deixa notado que toda terça, 8 horas, é aula do MP São Paulo. Valeu, gente! Um beijo! Até a próxima!